Chatbots, o que são? Do que vivem? Como se reproduzem? Se você é um curioso sobre tecnologia, já deve ter ouvido falar deles. Chatbots são o presente, sim, isso mesmo, o presente do atendimento ao cliente. Eles são sistemas de mensagens que dialogam com os seres humanos, a partir de recursos da inteligência artificial. Robô dialogando com os seres humanos? Isso mesmo, um cliente que entra em contato com a sua empresa por algum aplicativo mensageiro para tirar dúvidas, por exemplo, pode ser recepcionado de forma imediata e assertiva por um chatbot, desafogando o trabalho do seu atendente, que poderá focar em outros atendimentos que precisam impreterivelmente de um trato humano. Chatbots também são excelentes ferramentas para capturar leads. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre captura de leads. Eu vou deixar o link aqui em cima. O visitante atraído por uma campanha de marketing, por exemplo, pode interagir com um chatbot e, em meio a um bate-papo informal, fornecer dados importantes para a sua campanha. Tudo isso sem se dar conta de que está conversando com um robô. Os chatbots, ao fazer uso da inteligência artificial, simulam com eficiência o efeito das interações humanas de forma leve e natural. O resultado disso melhoram o relacionamento entre a sua empresa e os seus clientes e aumentam a satisfação no atendimento.